Música Prazer vir aqui pra galera aí De volta a região, da Barra Mata, da Barra do Piraíso Fui aqui a tachoeira aí Música Eu gosto do estrago, que coisa nova não me simpatiza não, gosto do estrago É gente, aí o Max acabou de chegar aqui no Aero Pra entregar a barraca de doação pro nosso amigo aí, o neguinho do asfalto Tá todo contente, parece uma criança, um pinto no lixo aí, entendeu? Todo contente, só ganhando as coisas aqui do Volta Redonda Vai sair daqui montado numa bike 29 Já com a sua barraca de campo O capacete que ele tá ganhando aí, entendeu? Vai sair todo equipado, né Max, né? Isso Então Max, muito obrigado, tá? Obrigado a você Música 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 Que serve um prazer de ter você hoje Essa honra de vim com a gente do Speed Bike Já é do... É talvez 5 mil, né? Perfeito Então, pode ver aí Passa a nós Todos os nossos filhos Nós participamos Participamos Vai ter essa linha, vai com ela agora Eu gostei muito É isso aí Juntos É isso aí Não, tá falando do carro, não é de você não Não, tá falando do carro Não, tá falando do carro Não, tá falando do carro Eu gosto do estrago, porque coisa nova não me simpatiza não, eu gosto do estrago. Ô, 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 Bessie, Bessie, e ela dá asa, é da asa mesmo, né? Vou ficar, vou virar peitinho, não, não vai virar não. Eu sou da esquerda agora, é da esquerda. Não, mas eu mudo você. Rogério, olha só, vê o papo que tá rolando aqui. Tem hora pra ir, hora pra voltar, é cheio de horas, não faz de uma de horas. Eu quero que você pudesse fazer uma reportagem ali, ó. Como é que você quer casar comigo, você quer virar peitinho? Não, não, eu não sou super bom pra ficar colada. Não, 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 não! Não, esse aqui ainda vai ser feliz, não. Não vai olhar, sabe? É, ô, ô, eu vou dizer, eu quero ser feliz. Vem aí, eu sou petista, mano. Não. Você é feliz, ontem. Eu sei o moleque gosta, eu sei o moleque gosta. Olha aquela caixueira da nossa, eu achei bonito, mas ela tem que subir tudo de panela? Quando vai acontecer isso? Quando? Mas quando vai acontecer isso? Ele achou tão bonitinho, né? Se fosse minha mulher, eu ia te chamar, eu ia te levar no programa do Faustão, pra ficar famosa. Tá, e o que ele vai fazer? Não, vai falar, ó, o neguinho arrumou uma mulher, mas tudo é de que ele. Olha, olha. Não, eu ia falar. Você que ia falar? Olha, olha. Porque eu ia dizer, é bom que não pode ter filho. É bom que não podia ter filho, pra não levar a vida. Ô, ô, degui, 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 deixa a mim limparem. Não, deixa ela limparem que estamos precisando. Vou te perturbar, porque você me perturbou o tempo todo. Olha aí. Olha, ele pediu o teu no meu celular, tá? Já pediu? Meu celular, meu WhatsApp, meu Facebook. Dá não, dá não, dá não que vai te deixar o saco. Não, só dei tudo, eu sou uma pessoa que dá tudo. Dá não. Dá tudo não. Dei, dei, dei meu Instagram. Não dá corda pra ele não. Não dá corda pra ele não. Não dá corda pra ele não. Eu dei meu Instagram. Não dá, olha, esse cara tem juízo não, hein? Tem juízo não. 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 Não, primeiro que a gente não sabe hoje em dia quem é homem mesmo. É pra se relacionar com a mulher única, tem que gostar, né? Tem que é homem, quem é mulher. E eu como pedaço não posso me apaixonar por ninguém. Não pode. Não pode. Não pode. Ciclista não pode. Olha aí, fica a dica. Quem é ciclista não pode se apaixonar por ninguém. Quem é ciclista não pode se apaixonar por ninguém. Quem se perde no meio da trilha. E agora a merda. Ah, merda. Ai, vai pra o cachorro e o Roberto gostou. A neta, a neta. Ela gosta, ela é presa parte. Ah, eu fi de mulher. Ô, macio, homem e ciência. Home e ciência. A ideia da corda bela vai ser mais ó. Vai dar, vai dar mais. Eu tô gravando. Quem quer se cria, amor? O que é ciclista? Quem tu falei? Nem lembra. Quem quer se cria, não pode, não pode ter... mulher, não. É, quem quer se cria, não pode ter mulher. O que você vai cair? Agora eu vou ter que ir devagar. Bora, bebe minha cerveja e fica bebe. Deu filmando, hein? Isso é problema de Gaia.